Abre tudo, mas agora não só o sorriso. Tá, gente, bom dia. Tô aqui no cartório, em Rebonito, meu príncipe tá aqui. A gente vai casar e eu vou transmitir isso ao vivo pra vocês, em respeito a minha família, que eu não pude convidar por conta da pandemia, não pode estar aqui. Em respeito aos meus amigos que eu não pude convidar por conta da pandemia. Em respeito a você que me acompanha, tá? É isso aí, vou mostrar pra você. Não repara, vou estar nervosa, a gente tá nervoso, mas é tudo ao vivo. Nem isso. Meu anjo da guarda tá aqui filmando, Fabiana, minha filha emprestada, William, meu gênero, são minhas testemunhas, e Gegê, meu marido. Vem cá, mano. Uhul! Uhul! Deus é fiel, hein? Meu príncipe, 56 anos. Cara, 56 anos, eu esperei por isso. Eu não vou falar a meia, não. Não preciso. Deus realiza a sombra. Vem comigo, vem. Vem antes que eu... Antes que o quê? É o rio, gente. Deixa o momento, hein, gente. Não, 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 não. É o rio, gente. É o rio. É o rio. Tá lá, tem marcha, né? É a máscaração demais, né? Ah, é o rio. Entra no pico. Tá, eu vou tá... Tá o vivo, mas... Quem tá filmando, pode ficar lá. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Isso, pode. Isso. Isso. Vem cá. Isso, entra pra cá. Primeiro que vai antenar, os padrinhos e as... Não, primeiro os noivos da cena. Agora, o noivo de preferência... O noivo. O senhor Jorge Luiz, o pai do seu ar, está na frente logo. Brasileiro se falar oficialmente, empresário, portador da CMH, etc. Isso aqui a gente tem que mencionar. Se vocês quiserem pegar pra fazer a conferência, vocês ficam na parte. Não, 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 não. Então, tá bom, eu vou pular, tá? Não, 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 não. Isso. Então, ambos residentes da edição aqui em Tomon, sempre o rio bonito, unidos de seus documentos, tá? As cópias ficam equipadas aqui comigo. E os seus declarantes que vivem junto desde o dia 30 de outubro de 2001. Opa, 2020, desculpa. Sobre a união estátua e que a presente declaração é feita sobre as penas da lei. serante para que em caso de falsa declaração importe inclusive em arquivos em responsabilidade criminal nos termos do artigo 299 do Pódio Civil Brasileiro. Fica arquivado nesta sermetia como deslocumente a identificação do declarante das testemunhas. Fabiana e William casados. Sim, sim. Sim. Bem cavado. Bem cavado. Só um detalhe que fica listrado. Ela e ele acordaram duas horas da madrugada durante 45 dias fizemos propósito de jejum e oração para que Deus enviasse o meu preso. e que propósito? E quem propósito? E quem propósito? E quem propósito? pode tirar? Pode tirar. Não tem de uma hora. Fala pra mim. Você vai precisar mudar esse abril? Vou, mas eu não vou ter. Um final. Tá? E por você. É, pra poder não ter que parar aqui, né? Tá. Vamos lá. Jorge, por favor, uma rúbrica aqui. Tem jeito não, hein? Ana, por favor. Aqui? Sim. Lúbrica. Uhul. Também conhecida como... Deus é fiel. Aleluia. As testemunhas, por favor. É... Aqui não tem cheiro. Tem? Tem? Não, agora você vai fazer. Só que não é essa aí que vocês levam. Não, quer. Você vai ter que alterar o ano. Não, eu vou fazer. Vamos lá. Agora? Eu vou. Assinatura. Assinatura de verdade. É, agora. Hora da verdade. Agora eu vou. Assinatura de verdade. Tá registrado, hein? Não tem como mais voltar atrás. Vai, galera. Uhul. Corte nesse vídeo. Ó, sábado. Sexta, sábado. Agora funciona. Adriana. Não posso perder. Chamando o Zap da loja. Chamando o Zap da loja. Viu, nós. 9, 8, 5, 3, 4, 5, 10. Enviamos para todo o Brasil, galera. Gente, a mão chega a estar dura. É nervoso. Faz parte. Cadê o ônibus? Esse negócio aí? Até a gente. Até eu fiquei nervosa. Esse negócio aí é o único que eu quero achar. Eu vou assinar calma aqui. Não, eu vou assinar calma aqui. Aqui? Aqui? Na cidade de um ilha. Ai, tô nervosa. Isso aqui é amor, né? Isso aqui é identidade. Isso aqui é emoção. Estou imaginando a festa. Não, a festa hoje não tem, não. Hoje nós estamos imaginando para frente a festa. Para que vai ser. Vai ser boa. A galera gosta. Vamos fazer um culto na igreja para reunir as famílias e você, de repente, pode ir lá também. Onde que é a igreja? Ali na Jovara, ensina para as copias. Onde estão... Calma aí, calma aí, calma aí. Aliança, menina. Aliança, menina. Aliança, menina. Olha, Natália, vai lá. Olha o... Olha o... Gente, você deu... Descreta. Você não me dera, se bem. Vamos lá. Não, vai. Vai. Eu primeiro, você? Não, vai. Tá tremendo? Tá tremendo. Tá, graças. Juntos até o fim. Nossa, eu tô assim. É, você tá muito segura, né? Aê. Mostra a mãozinha. Agora beija, beija, beija. Não vai passar batom, não. Me dá muito bonito de batom. Nem passou. Gente, ó. Obrigado por acompanhar. Deus abençoe vocês, tá? Tamo junto. Angelina precisa... Vai lá. Sabe galória. 21. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Beijo.